Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca. A novidade você vê primeiro aqui. Estamos trazendo mais um lançamento do Salão de Pequim. Coloca a imagem aí, produção. A custom da Vogê CU525. Essa linda motocicleta custom. Vamos abrir um parênteses para fazer dois pedidos. Compartilhar o vídeo com um amigo que gosta de moto e deixar um like caso goste do vídeo. Vamos trazer os dados do motor. Um motor de 494 cm³, um 4 tempo, um 2 cilindros paralelo, 4 válvulas por cilindro, um DOHC com refrigeração líquida, injeção eletrônica da Bosch. Despertando 53,8 cv a 8.500 rpm. 50,5 Nm a 7.000 rpm. Uma caixa de câmbio de 6 velocidades, embreagem deslizante, completo conjunto mecânico dessa motocicleta. Um tanque com capacidade para 15 litros. Uma ótima autonomia para essa motocicleta. Vamos ver um banquinho bipartido, espuma generosa para o piloto e para o carona. A altura do assento, 710 mm. Vamos falar de um painelzinho tradicional, um TFT, com o aplicativo T-Box 2, interação entre a motocicleta, o homem e a conectividade, com o espelhamento com a nuvem e os programas de gerenciamento da motocicleta. Vamos ver, moto full LED, a seta, o farol e o DRL, bem diferente em LED. Aí está. Vamos para o conjunto de iluminação traseira. A lanterna no final do paralama, em LED. Luz de placa e seta bem mais abaixo no anti-spray. Vamos ver uma suspensão dianteira. Esperar um pouquinho, só para sincronizar a imagem. Suspensão dianteira invertida. Pneu dianteiro 130-90-16, calçado numa roda de liga leve, freio a disco de 310 mm, com ABS-TCS e pinça de 4 pistões. Suspensão traseira, dois amortecedores convencionais, pneu traseiro 150-80-16, calçado numa roda de liga leve, freio a disco de 240 mm, com ABS. Vamos ver uma transmissão por correia e um escapamento duplo do lado direito da motocicleta. O que comporta muito bem o conjunto dessa moto. Aí está. Dois canos do lado direito. Vemos também a roda de liga leve e o freio a disco com ABS, pinça simples. Agora vou fazer os pedidinhos de sempre. Quem gostou, deixar um like, deixar um comentário, se inscrever no canal que fortalece. E de coração, muito obrigado por assistir os nossos vídeos.